Wesley com o Hugo. Dá uma travada na bola, recomeça pro Hugo. O Santo André também não sai, né? Fica ali evitando esse cruzamento pra área. Mas chegou pro Michael! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Maicon! Com oportunismo, com qualidade, um tapa por baixo do goleiro. Pra fazer um pro Corinthians, zero pro Santo André. O Santo André todo postado. Preparado pra cortar essa bola aérea. Não tirou, deixou ela viva. E o Maicon ajeita no peito bem com o pé esquerdo. Pra fazer um pro Corinthians, zero pro Santo André. Esse vai valer, Fábio Santos. E que linda assistência do Fagner, né? Que achou esse lançamento. Depois da chegada do Garro, com o próprio André.